Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br e hoje tem algumas plantas aqui gente, que nós já tínhamos aqui uma planta aliás, que nós já tínhamos aqui, muitos de vocês pedem bastante e agora está começando a época de floração, a Débora separou para poder mostrar para vocês aí essa primeira planta que eu estou mostrando para vocês, gente, eu só tenho 3 unidades então quem tiver interesse já clica no link aqui embaixo, porque vai acabar rapidinho é uma celogine pessoal, laurenciana ver se eu consigo mostrar a floração dela aqui está entrando em floração agora, tem 3 vasos eu particularmente acho uma floração bem interessante, bem bonita floração aí bem interessante, ó celogine laurenciana entrando aí no catálogo, tá? são 3 plantas, elas estão todas assim, nesse mesmo porte, mais ou menos aí 4 bulbos entrando em floração, tá? saindo aí por R$44,90 cada uma, tá? veio também mais uma caixa do Dendróbio negro, né? aquele Dendróbio black spider e esse daqui já está até com as flores abertas, olha só a coloração que interessante, gente bem escuro mesmo, ó então tá aí, ó, Dendróbio black spider veio também num preço bem legal, tá R$39,90 a planta não está grande, ela apresenta aí a característica de cair as folhas, ó então já tem folha aqui caindo, né? mas olha como floresce cedo, ó tem um bulbo aqui, ó, pequenininho já está emitindo aqui uma segunda haste tá vendo? então tá aí quem tiver interesse o link vai estar aí na descrição do vídeo fora isso, gente tem outras coisas aqui bem interessantes pra vocês inclusive intermédia flâmia de sementeira, tá? veio mais um lote são ao todo deixa eu ver aqui, ó são duas caixas são três caixas, tá? então são 18 vasos as plantas, gente elas são de porte compacto então não esperem grandes plantas, tá? plantas de tamanho grande mas já são adultas olha só que interessante, ó essa daqui, aliás, ó tá com duas frentes aí florescendo, tá? algumas estão com a floração mais atrasada como essa daí que eu mostrei algumas já estão com a floração bem mais adiantada olha o botãozão aí, ó então tá aí, ó é... intermédia flâmia tá saindo por R$49,90 tem 18 peças somente então quem tiver interesse o link tá aí embaixo entra aí e garanta a sua fora isso, pessoal vieram também algumas catilhas pré-adultas, tá? veio bastante coisa legal o Eric organizou aqui pra gente a bancada eu vou dar um giro aqui e mostrar pra vocês aí o que é que veio, tá? elas estão sendo vendidas individualmente e vieram com preço bem legal ó, essa daqui no caso, ó Ellen Brown, gente memória na Ellen Brown já tá com um brotão bonito aqui, ó planta já pra florescer na próxima época de floração vieram aí 20 vasos essa daqui, gente, tá saindo por R$34,90, tá? pressão bem legal planta aqui logo vai vir floração aí pra vocês, tá? floração eu acho muito bonita ela é verde, né? com um labelinho roxo ali flor grande você que gosta de flor grande vale a pena dar uma conferida nessa Ellen Brown, tá? veio mais aqui pra gente também, ó dorotioca pré-adulta também já previsto pra vir floração aí na próxima época de floração mesmo preço, tá? R$34,90 gente, dorotioca é uma planta maravilhosa olha só algumas estão maiores outras um pouco menor a gente vai mandando as maiores pro pessoal que for comprando primeiro ela tem uma floração bem grande ela é aromática branco com um flameado roxo muito bonito então tá aí dorotioca entrando no catálogo além disso, ó Samba Lemon Drop, gente Samba Lemon Drop veio também poucas unidades ela tem a floração amarela pintadinha vocês estão vendo aí na tela Samba Lemon Drop, gente ela é eu acho bem interessante a floração porque ela é amarela com pintinhas vermelhas, tá? ela floresce muito fácil encorpa muito fácil eu já vi plantas dessas aqui com duas, três frentes aí floridas ao mesmo tempo tá? então tá aí, ó R$34,90 também a Samba Lemon Drop ó pessoal chegou também Rodrigo Suzuki pré-adulta floração enorme amarela com vermelho muito bonita, tá? R$34,90 saindo a Rodrigo Suzuki pré-adulta deixa eu pegar mais uma aqui pra mostrar logo tá vindo floração você que tá querendo aí cateleias de flor grande mas ao mesmo tempo não quer comprar plantas adultas porque sai mais caro você pode levar uma belíssima pré-adulta como essa daí e aí você vai ter essa maravilha na sua coleção o que mais tem aqui? Chialin, pessoal deixa eu virar aqui que a iluminação fica melhor Chialin New City planta muito legal também pra ter na coleção R$34,90 pré-adulta planta maravilhosa plantas belíssimas isso aqui, gente é uma das cateleias mais bonitas que eu já vi florido flor um vinho bem intenso flor bem grande muito aromática muito legal também ontem até teve alguém que comentou nossa todas as plantas valem a pena ter na coleção então depende muito do gosto de vocês né gente então assim tem gente que gosta de planta pequena de porte pequeno planta de porte grande né então vai depender muito aí do gosto pessoal de vocês eu particularmente acho muitas plantas que estão aqui muito bonitas né e se eu tivesse assim uma coleção vasta de orquídeas com certeza seguraria aí uma de cada uma pra poder compor afinal de contas a variedade faz a beleza né uma maior outra menor né tudo isso daí agrega quando estiverem suas respectivas florações né faz um espetáculo à parte olha só que legal que veio aqui também gente isso daqui é um bubofilum chamado bubofilum falcatum entrando em floração gente isso aqui é uma planta que é a primeira vez que veio pra gente ela tem uma floração muito diferente vocês estão vendo aí na tela a foto da floração dela todas estão em floração bem curioso mesmo tá até o momento não tem aroma mas ainda não terminou de abrir as flores bubofilum gente geralmente ele tem um aroma desagradável então vamos monitorar aí pra ver qual é o aroma que vai apresentar esse falcatum se é que tem algum aroma né o bubofilum falcatum gente tá saindo por R$49,90 todas as plantas adultas tamanho conforme eu mostrei pra vocês chegou também gente mais um lote de lélia junguiana alba isso aqui é planta rara tá gente pra você que tá procurando aí uma planta mais rara alguma coisa mais diferenciada pra manter na sua coleção tem essa belíssima lélia junguiana sai R$119,90 a planta adulta ela é de porte pequeno tá gente planta de porte pequeno todas adultas elas estão plantadas no lequinho as que não estão com flores estão com botão então tá aí chegou uma caixinha da outra vez eu trouxe vendeu tudo então veio mais uma caixinha com 6 unidades quem tiver interesse o link vai estar aqui embaixo pessoal mais uma planta aí agora falando aí de plantas adultas Camila Suzuki marca de floração aí planta bem vigorosa bem bonita já com broto pra florescer e a floração vocês viram aí na tela Camila Suzuki gente tá saindo aí por R$39,90 tá em promoção planta adulta tá aproveita aí que vale muito a pena ainda falando de planta adulta gente veio o Endes Valentine em festival de ouro planta adulta olha que toceira belíssima gente quantos bulbos será que tem aqui hein vazão cheio aí pra vocês ó mesmo preço também R$39,90 em promoção preço de Black Friday pela qualidade da planta veio 12 unidades somente quem tiver interesse o link vai estar aqui embaixo e fechando aí as plantas adultas agora temos aqui a Chocolate Drop com a Tana Gold olha que beleza gente R$39,90 também preço de Black Friday não perca a oportunidade uma planta dessa aqui geralmente custa R$50 ou mais então tá aí vocês viram aí na tela a foto da floração beleza pessoal com isso a gente encerra o vídeo de hoje queria agradecer a todos vocês aí que estão assistindo compartilhando comentando divulgando para os amigos certinho e aguarde que logo logo teremos mais uma aula aí do nosso curso de cultivo de orquídeas aí estamos preparando material fica ligado no canal que vai vir mais coisa aí legal para vocês certinho forte abraço a todos vocês muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até mais e aí e aí Vamos lá.